Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer mais um penteado. Eu peguei três sugestões de seguidoras que mandou uma trança que termina em coque, assim, as três sugestões parecidas. Então eu peguei e nós vamos fazer esse penteado numa trança diagonal que termina num coque, super bonito, muito elegante, agora para as festas de final de ano. E o beijo hoje eu vou mandar para as três meninas, daqui a pouquinho você vai saber quem são. Até já! Esse cabelo está repartido na lateral e eu vou deixar uma faixa de cabelo, que é para a gente fazer a trança, e pego aqui atrás essa parte do cabelo para fazer um morrinho aqui e lá da frente. Então você fazendo aqui o topetinho, o cabelo de gente fica melhor. Então você puxando para fazer o topete. Agora na lateral oposta, de onde eu vou iniciar a trança, aqui do outro lado, eu pego esse cabelo da lateral e vou prender aqui atrás. voltando para o outro lado, vamos começar uma trança embutida de três mechas. Essa trança vai contornar o topetinho que eu fiz aqui atrás. Então eu trago ela aqui em cima para contornar e as mechas eu vou levar até a trança. e as mechas eu vou levar até a trança. aqui eu paro de embutir e continuo a trança até o final. Prendi com o elástico de silicone. Está vendo que os grampos estão todos aparecendo? Então nós vamos cobri-los. Prendo a trança alta e já aproveito para cobrir os grampinhos. Agora essa ponta do cabelo eu vou enrolar e fazer um coque dentro, aqui atrás dessa parte aqui. E enquanto eu vou prendendo o coque e vou mandar beijo para as meninas. A Josiele Lima, a Bárbara Silva e a Daniela Brito. As três fizeram um pedido mais ou menos igual com algumas variações de tranças em coque. Terminadas em coque. Bom pessoal, aqui as duas finalizações. Uma, a trança na diagonal terminado num coque e a outra terminação é no coque flor. que também fica muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem no positivo aqui embaixo e compartilhem o vídeo para ajudar o canal. Um super beijo para vocês e até a próxima. Música Música Música